O ex-ministro da Educação, Abraham Ventral, se recusou a responder a uma pergunta de uma repórter da TV Globo, e ainda fez crítica à profissional. Ditaram um monte de coisa errada, falaram um monte de mentira, então assim, eu prefiro realmente o Reino Globo não falar com o Reino Globo, me desculpa, arruma um prêmio no lugar que presta. Ah, o pessoal da UMP tem que aguardar ela lá fora, tá?